A pós-graduação muda a vida de uma pessoa. Você vai ser confrontado com tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você acreditava ser correto. E é bom que seja assim. É bom que a pós-graduação seja um processo de transformação. Porque você vai deixar de ser um consumidor pra se tornar um produtor de conhecimento. Então a pós-graduação vai arrebentar com vocês nesse sentido. Ela arrebenta com a nossa subjetividade. O seu subjetivo não importa. Importa aquilo que você conseguiu descobrir de novo em relação a uma determinada área. E muitas vezes essa descoberta vai contra as suas crenças pessoais. No meu caso, eu não vou nem começar a contar aqui, mas várias das ideias que eu tinha a respeito da música passaram por transformações muito profundas, sim, durante o meu período de pós-graduação. Especialmente no mestrado, que foi a primeira pós-graduação que eu fiz. No doutorado, talvez você esteja um pouco mais calejado, você já espera mais o que fazer, né? Você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar. Agora, o mestrado pode ser realmente uma experiência de ruptura com as suas crenças arraigadas. E é preciso que as pessoas se preparem pra isso, com muita leitura, com muito cuidado. Tá? O mestrado pode ser realmente uma experiência de rupturação. E é preciso que as suas crenças de rupturação, Você já viu a sua crença de rupturação. Você já veio a sua crença de rupturação. E aí